Lembra daquele garotinho sírio que foi fotografado todo sujo em uma ambulância na Síria? Pois é, uma criança dos Estados Unidos escreveu uma carta pedindo ao presidente Barack Obama para que ele pudesse levar o menino sírio para casa. Vamos ver essa história emocionante. Caro presidente Obama, lembra do menino que foi socorrido por uma ambulância na Síria? Você poderia buscá-lo e trazê-lo para nossa casa? Alex tem apenas seis anos e enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Ele pede ao Obama que traga o menino sírio, Omiran Daknesh, para sua casa. A foto do garoto sírio ensanguentado percorreu o mundo. Na carta, Alex diz que sua família, junto com sua irmã, será a nova família de Omiran. O presidente americano, Barack Obama, citou as palavras de Alex em uma reunião de cúpula das Nações Unidas sobre os refugiados. Todos deveríamos ser como Alex. Imaginem como o mundo seria se fôssemos assim. Imaginem o sofrimento que poderíamos aliviar e quantas vidas poderíamos salvar. Alex, seis anos. Todos deveríamos falar, seja mais ter uma casa. Cada maquina??? Bilagoração, três anos. Todos deveríamos ser o melhor dia. E o momento desse resultado é um Oculus Unido. Amém.